Seus olhos Ao invés de verdes Deveriam ser vermelhos Incandescentes Na mão ao invés de uma rosa Você deveria ter Um tridente Sua voz é tão Suave Quando deveria ser Mais arrogante Vadiando na minha cabeça Não me deixa Um só instante Mas eu vou lhe guardar Com a força de uma camisa A me despir do pavô Lhe chamar de amiga Vinte e quatro horas por dia Tentando meu juízo Foi unanimemente eleita Meu demônio colorido Seus olhos ao invés de verdes Deveriam ser vermelhos Incandescentes Na mão ao invés de uma rosa Você deveria ter Um tridente Sua voz é tão Suave Quando deveria ser Mais arrogante Vadiando na minha cabeça Não me deixa Um só instante Mas eu vou lhe guardar Com a força Com a força de uma camisa Amiga Amiga Espírito Me despir do pavô Me despir do pavô Lhe chamar Amiga Amiga Vinte e quatro horas por dia Meu juízo Foi unanimemente eleita Essa é uma arma Essa é uma arma importante Fica guardada comigo Amiga Eu vou lhe guardar Com a força de uma camisa Me despir do pavô Me despir do pavô Amiga Vinte e quatro horas por dia Oh, oh, oh Meu juízo Foi unanimemente eleita Meu demônio Favorito Ixi, que delícia, hein? Legenda por Sônia Ruberti